Mano, o cara fez uma pergunta pra mim ali, o Smash Lo, o baiano, por que a gente é tão ruim? Nós somos tão burros assim? Mano, é porque assim, agora são 9 horas da manhã, tá ligado? E eu pretendo dormir essa noite, então se eu começar a explicar aqui o por que a gente é tão ruim, eu não vou conseguir dormir hoje, e eu tenho que fechar a live em algum momento, então não dá pra explicar, é muita coisa envolvida, tá ligado? Deixa eu ver os status do 369 com esse Jason aí, velho. É, um jogo, uma vitória durante o split, nesse primeiro split. É, então eu acho que vai ser mais mid mesmo esse Jason. Deixa eu terminar de ver o draft aqui desse jogo, pra ver se a God of the War pode ganhar esse jogo, calma. Olha, olha o draft, tá dirigido. O Boban aqui tá, mano, Silas e Yanni, tá? Ô, Syndra é open! Se esse Jason for top, vai fazer um mal pra você, Saiu no começo, não vai? Pior que essa matchup, no comecinho sim, mas essa matchup é legal pro Saiu. O Saiu segura legal, né? Nossa, mas agora não mais. Nossa! Agora as dedos pro Saiu. Ó, e eu falei da Gwen, hein? Eu falei, velho. Pera. Opa! É Saiu, um mid, velho. Olha esses caras. Nossa, mano. Caraca, doideira, hein, mano? E aí, essa matchup no top, Marlin? E será que os caras não tem a moral de meter essa Gwen mid? E daí botava o Jason contra o Jax que ganha, né? É. Se pá vai rolar aquele, aquela... Tipo, sabe no level 1 quando os caras tão tentando pegar o matchup que eles querem? Se pá vai rolar. Só esse botinho, agora que eu vi o Farms ofense. É que eu não sei se eles jogaram ou mal, mas normalmente não era pra ficar assim. Meu Deus, morreu aqui, não? Morreu. Morreu, morreu, morreu. É só elogiar, pô. É só elogiar, mano. É só elogiar. Acabou o jogo, né? O Jafelius tá lascado de paz, mano. Olha o infe que vai perder. Nossa, olha o farm dele, velho. Nossa, mano. O erro dos caras é achar que eles podem ganhar, tá ligado? Eles deviam já entrar no jogo metendo um louco já. Nossa, velho. Ele tá com 25 de farm, o que é que eu vi? Mano, ele tá com muito farm, velho. E o Baiano é suporte, logo não confio. Tá certo, Nautilus. Pode farmar mais, Rui. Ih, vai ter fight 5x5, mas parece que a GG tá com um pouco de medo. Ó, o Nautilus tá 6. Ó, o Nautilus. Legal, legal pra caramba. E a Sejone ainda tem ult, velho. Eu tô sentindo isso exatamente agora, tá ligado? O meu corpo tá lutando, velho. Antigamente não era assim, tipo, eu ficava doente, eu já ficava, mano, muito mal por um mês. Mano, o meu clima muda. Sei lá, eu fico todo cagado, velho. É, tá tudo cagado. Ontem eu... Ontem eu tava sentindo assim, mano. Você sente o bagulho na garganta, ligado? Tá ligado, tá vindo. Só que daí, mano, depois de um tempo, depois de algumas horas assim, o bagulho começa a sair embora. Aí, tipo, no dia seguinte ele volta novamente, mas daí você sente o corpo tá lutando, e agora o 369 vai de vala! Mano, ei! Tá jogando muito. Hoje em dia tá jogando muito. Eu tô falando! Tá se lutando muito, né? Temos uma série! Temos? Temos. Hoje vai passar de meio-dia. Tudo que eu quero é só que um jogo chegue até meio-dia, mano. Não é pedir muito, tá ligado? Não é pedir muito, mano. Eu só quero que um jogo chegue até meio-dia. Meio-dia! Meio-dia! Eu só quero que o Chert possa almoçar. Essa semana não vai ter como não, Baiano. Vai, vai, vai. Olha lá! Mata o Ruler! Irru! Mata ele! Flechê! Não é do que com nós nunca! Ah, tá! Mano! Ei! 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 Tô falando, mano! Tô falando! Bagulho... Ai, foi pra esse grebe aí. Ó, o Ruler trolou aqui, não, mano? Ih, morreu. Nossa, morreu. Morreu, morreu, morreu. Mas de boa, nossa, todos morreram. O Jace tá descendo. Olha a bala! Não vai lá, cara. Olha, Pedro! O baiano-americano, na hora dessa, já lançou o hino. Já tá tocando o hino. Não, isso aqui já é histórico, porra. Doze minutos, o jogo ainda tá rolando. Mano... Ah, tava sem grebe o Nautilus. Já vimos coisas parecidas aqui no Brasil, mas no final das contas não teve como. Já vimos coisas parecidas aqui no Brasil. Caralho, que barrapada de graça, mano! Eu na ponta puto, viu, que acordou no frio. Que desnecessário, tá ligado? O cara errou o Flash e o Ute. Olha, já vimos coisas parecidas aqui no Brasil. Caralho! Tá falando do Goute. Não, mas o Ranger tem uma diferença. Ele Uta pra trás, né? Essa aí, pelo menos, foi pra frente. Essa aí foi pra frente. Será que a gente vai ter pérola do Ranger de Sup? Deve ter demais, né? Então, mano... Mas mata? Não mata, não mata. Não mata, é Flash. Pra poder fazer isso... Eita, um gancho do Brown. Que isso! Eita! A gente tá longe ainda. Nossa! O Afelis, o Afelis, mano! Nossa! Nossa, o Huller vai limpar, o Huller vai limpar. Ele é bom demais. Nossa, que coisa linda, mano. Legal! O Huller foi eliminado, agora o Goury fica pra trás. Flechinho! O Huller garante a eliminação! Olha o Saio subindo pra ultar, o Saio vai ultar. Olha os caras pingando na cabeça do Saio, eles são muito bons, pô. E o River ali tá bem posicionado, né? Olha, o Saio untou, mas será que ele chega a tempo? Não chega, né? Ih, chega sim! Pum! Nossa! Ai, como é o Poeira! Pô, vai ter luta, vai ter luta, vai ter luta. Mata o Jayce aí, o Jayce tá morto. Toma! Ih, mano, vai ter uma treta doida, hein, mano? Olha o Lee Crush. Ih, ele deu tempo pra correr? Nossa, o 3.900 chegou. Chegou a Félis, hein? Olha a Félis. A Jinx tá longe. É. Jinx tá médio. Olha a Félis, o Chicks vai ter que meter o louco. Não, pô, achei que os caras meteu o louco, mano. Nossa, que melhor. Tá tomando ralpado, mano. Tá fora já. Era melhor. Joga, não, Félis. Joga, pô. Aí, aí. Aí, joga suave. Joga suave pra caralho, Baiano. Não é o jeito que eles vão ganhar esse primeiro jogo. Olha o Knight. TP, deu o TP. Que é a coisa que eu penso. Tadinho. Caralho, os caras são muito bons, pô. Os caras são muito felizes, cara. Os caras são bons, mano. Os caras fazem um 3v4, parece ser fácil. Enquanto a Jinx levou duas torres midi. Olha lá, a Jinx fizeram de dano. Cara ruim. Não, os caras... O Marlin, você falou, por que ele não tá de mal, Kai? Eu acho que se ele tivesse de mal, Kai, a Decarra, ele ia ganhar esse jogo. Ele ia, ele ia. Nem meme, tá, velho? Ele ia ganhar esse jogo, velho. O time dele é bom demais. Opa! O Jax... Não, não tem o Knight. Ele tá de russa. Ele tá de russa. Ele falou ali, né? Os caras tão rindo ali já, pô. Já tá piscarado já. Nem tentei. Baiano, a Jimmy também não tem essa Zeri? Tenho sim. Alô, Dudão? Preve pra setinha? Alô, Dudão? Você prefere Dudão na setinha ou sem setinha? Vai do fake, Isa. Vai do fake, Isa. Não, se o Dudão vier pro Ilha das Lendas, ele pode jogar na setinha. Aqui ele pode. Tem! Anderet, sou o canal do esporte. Eita! E aí, mano? Vai deixar? E é barão. Vai. O que é que fazer? Tem? Tem. Mas ele já tá ali, não adianta também. É o... O Seju tem que roubar. O Rio. Vai, Rio. Nossa, entrou mal, entrou mal. Ele não tinha visão? Não, não tinha. Ele lutou pra ter visão, né? Então, a ult dá visão? Talvez. Quando estuda, acho que dá. Nossa, flecheio. O Teju. Eu não jogo de Seju pra saber se é a ult da visão, tá ligado? Não jogava de Seju top no meta aquela vez? Ah, joguei, mano. Mas foi pouco tempo, né? Esse cara vai acabar o jogo? Não, é só inibe. Só inibe. Mano. Ei. É GG? É GG, mano. A Jinx. A Jinx Jace. Que isso, pô? Mas isso aqui é doideira? 25 segundos ainda. Que doideira, cara. E o Penta Kill do Sticks aí? E o Penta Kill do Sticks aí? Pô, mano. Que não vem, né? Mano, que doideira. O Sticks aí não deu um alto ataque. Os caras estão tancando a torre. O Sticks aí não deu um hit, mano. O cara já tá guivado no jogo, pô. É, que a nota dele é pro caralho, tá? Na cartinha. Mano, ele salvou o KDA pra não ficar negativo. Salvou o KDA mesmo. Ele nem untou. Ele nem untou, velho. Tinha quatro caras tancando a torre, mano. E aí, velho? Que isso, mano? Alright, tira esses caras da competição, mano. Tira esses caras aí, velho. Não dá, mano. Os caras humilham todo mundo. O que você tava falando pra tirar a GG, mano? Não, meu Deus. Se tirar a GG, o que acontece? Pô, velho. Não tem como não, mano. Olha os caras passando ali, ó. 369, mó fofinho, velho. O jogo acabou em 25 min. E esse era um jogo disputado. Exato. Isso era um jogo disputado. Nossa, Lulu. Será que vai ser Zeri do Huller? Aqui os caras já da FF. A God of the Guardians. Ó. Nossa. A gente remaneou a pele também, mano. Rapaziada, a melhor Zeri do mundo está em ação. É mesmo? É. Ele é a melhor Zeri do planeta Terra. Puta que pariu. Será que o Ezinha tá na live pra assistir essa gameplay, velho? Tem que tá. Assiste, Ezinha. Absorve. Aprende. Aprende, Ezinha. Aprende. Que doideira. Um fush pick. Cacete. Existe você, hein, Mailin? Cara, existe. É que o Gori joga também, né? É flex. Ah, é flex. Tristaninha, Tristaninha. Tristanamiz do bote. Legal, legal, legal. Será que não é AD Carry? Tipo, pra pular na cabeça da Zeri no começo? Ei, isso é Pantel Support. Isso é Tristan e Pantel Bot. Meu Deus. Pode ser, pode ser. Será? Pode ser, pode ser. Mas era Pantel Support. Ele tava cogitando. Com réu é faia, mano. Aí, o draft ficou legal, hein, mano? O draft ficou bacana. De quem? Se a Golden Guard errar uma play no bote e essa Zeri pegar uma kill, acabou, tá ligado? É tipo isso. Teu dois blocos hoje de novo. Isso aqui é justa causa. Só acabam os... Ó, o Shixx, o Shixx. Nossa, ele jogou muito mal. Jogou muito mal. Ele pulou depois que a bomba tinha estourado e não resetou o pulo, mano. Que isso, Shixx. O básico da Tristana, cara. O básico da Tristana. Passou. E o Licorista, ele jogou pra caramba naquele jogou lá. Lembra, Diego de Cassano? Não lembro quanto tempo foi. Ó, a doideira. Que isso, cara, mano. Mano, os caras meteram muito no... Nossa, flechei. Mano, meteram muito o Johnson. A vibe busca esse cara, não busca? Ah, pulado. Nossa. Que é o Patristana. Mano, temos uma série. Eu tô achando que esses caras da GG tão iludindo a gente. O cara no chat falou, Bruce, 6k eu pago aí em você, Bruce. E não no teu cachorro. E aí? Eita. Que isso, pô. Nossa, esse dive é longe, hein, mano. Caralho, a GG sequelou, sequelou, sequelou. Sequelou. Double kill pro Night. Nossa, mas sequelaram muito, não? O jogo tava bom pra eles. Tava bom pra eles, mano. Eles tavam com o ar alto pra usar, tá ligado? Que play foi esse? Aí já passou no gold, mano. O que foi? É possível. Não dá pra ele abusar, entendeu? Ô, ei. É, mano. Esse boneco é muito bom. Ô, o time. Temos um game, tá? É mesmo? Tipo, dá pra entender porque os asiáticos gostam tanto de caçante, velho. Além dele, é muito forte. Você joga contra tudo. Olha lá, tem dois. Ô, ô, pegou um narizinho. Molinho, 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 molinho. Vão que vá? Ah, Lulu chegou. E aí? Não vai flechar. Não? Mano. Ei. Eita, tudo isso caiu, mano. O que é isso? Eita, eita. No blank. Enquanto isso, o Night vai sambando, desviando de tudo possível aqui. E com isso, tem fight no top. Ó. Ó. Opa. Caralho, o Rui jogou muito. Meu Deus, o Chixi? Rapaziada, ei. Cara, a sorte da JDG é que não é 20 minutos. We have a game. Mano, olha o gold, olha o gold, olha o gold. Eita. Mano. A JDG tem um sonho, tem um sonho. Então, eu tenho um sentimento que, tipo, eu acho que a GG vai fazer alguma merda, tá ligado? Oxe. Sim, acho que todo mundo tá com esse feeling. É algo que não tem como fazer com a JDG, não. A JDG agora depende de um erro, depende de um erro. Ninguém, ó. Ó, tipo, engage no meio da selva. Mano, pior é que isso vai dar bom. Ela tem flash, ela tem flash. Olha o A0 batendo. O take kill do ruler. É agora. Não é ainda não. Ele não tem item pra dar pra take kill. O licorice não tem ult. Mano. A 0 tá estacada ainda, pula. A 0 tá estacada. Tá estacada, tá estacada. Nossa, vai jogar pra frente. Nossa, a Hel. A Hel ganhou o game. A Hel ganhou o jogo. A Rui é muito bom. A Rui é muito bom. Porque a galera da GG veio pra cima. Mano. O que? Aonde vocês estavam quando o Rui carregou o jogo contra a China de Hel. Nossa, eles não foram pro barão, mano. Se fosse barão aqui era GG. Por que não foram pro barão, será? Cristana? Rapaziada. Ei. Ou. Ei. Temos uma série, tá? Ah, eu tô falando. Eu tô falando. Temos uma série, mano. Pô, o Rui jogou muito, velho. Esse. Que isso, cara. Essa parte inteira, velho. O que que acontece com a CD1 da China aqui, que costuma ser uma fraldinha? Mano, a Lulu deu flash, W, a Hel rasgou todo mundo atrás. Nossa. Primeira torre da JDG aqui. Ih, vai ter uma soco na cara. Ah! Nossa, e aí? Nossa, e ainda gastou o Rio. Morreu, morreu. Nossa, os caras vai na Tristana? Não vai dar. Caralho, vai? Não vai? Meu Deus. Caralho, mataram. Que esse cara é bom, mano. Ou, esse jungle é muito esquisito, velho. Sério mesmo, mano. O Kong solou a Tristana, praticamente. Esse jungle é muito esquisito, velho. Só precisa dar runa na Zery, rapaz. E aí, sim, vocês vão ver a melhor Zery do mundo. Se preparem. Se nem o ruler tem a Zery, por que que eu preciso ter? Olha isso. E aí, eu sabia, eu sabia. Caralho. Aqui volta esse, aqui volta esse. Não, na moral, pô. Olha esse cara jogando. Aí, oizinha, fica assistindo aí, que esse cara ainda vai carregar esse jogo. Ó, vê só, ele tá 0 barra 3 e o boneco é tão roubado que ele vai dar um pentakill agora. Se liga. Ah, mas daí é Lulu, né? Lud? Ah, aham. Ih, apareceu, apareceu. Olha isso, os caras estão 3 caras atrás começando o Baron, chamando pra luta. Foi Sneak, não? Será? Que Sneak, pô? Te aruguesse, cara. Não, não. Eles tentaram o Sneak, não? Ô, o Night morreu? Então, Night. Morreu, não. Nossa, gastaram muito. Olha lá o Kong. Ó, olha a Zery. Ó, a Zery, short down. Olha a Zery. Ezinha, volta aqui. Ezinha, volta aqui. Ezinha, cadê o Ezinha? Ezinha. Cadê o Ezinha? Ezinha. Ow. Saiu. Olha lá, tá vendo? Olha lá, e agora? Pera, a Zery não fechou a rodada dela pra comprar uma BF? Vai comprar e vai fazer e. Mas aí tem na vora que eu queria fazer e. Absorve, Dima, absorve. É o ruler. Acabou, mano. Acabou, mano. Isso é a causa do absoluto de... Ai, meu Deus! Nada a senso. Nossa senhora. Rasgou ele no meio, velho. Ele vai buscar. Flash W. Matou. Nossa, olha a Zery. Nossa, olha a Zery. Mano, olha esse AD Carry. Olha a Zery, olha a Zery, olha a Zery. Frontline, tá ligado? A Zery não morre, mano. Olha lá. O que eu falei? Eu falei que ia ser penta. Foi double kill aquela hora e triple kill agora. Juntando os dois penta kills. Bem, presente. 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 Não, mas calma. Ele ainda dá um penta esse jogo. Ô, o Ezinha tá falando que é Lulu Diff. Ele viu o Flash W dessa Lulu, mano? Não é possível. Não, ele não viu, tô certeza. Ele não viu, ele não viu. Presente, viu, Marlin? Bravo. Pô, mas é a True, velho. Nossa, o TBT bem... Nossa, o Engage. Pô, vai acabar o jogo agora, mano. Todo mundo no Huller, ó. Não tem dano. Mano, esse AD Carry é muito chitado. Olha isso. Um pau e o do Midi aí, seus carnistas aí, Limpô. Que isso? Limpô e morreu. Caraca. Nossa. Tancou a torre, pô. E a Lulu não tava nem perto, tá? Cadê o Ezinha na call agora? Só entra quando é pra bugitar. Mano, o Ez entrou. O jogo tava maravilhoso pra GG. Ele zicou os caras, acabou em 4 min. Do momento que o Ez entrou na call, o jogo acabou em 4 min. É verdade. Sendo que era um jogo que a GG tava ganhando. Riqueza, riqueza. Canalhão. Olha a cara dos caras. Os caras nem tão felizes, tá ligado? Eles ganham e tão puto, tá ligado? Caralho, como é que nós demorou tanto pra ganhar desses carriça. Como que a gente perdeu duas partes desses caras, mano? Aqui eu acho que o 11 e 10 tá o mais próximo, hein? É, tô falando, eu tô falando, mano. Eu tô gostando do meu 11 e 14. Já era, RPA, já é 3 a 0 aqui, decretado, tá? Tá ligado? Não tem mais, não tem como. Um psicológico da Golden Guard. Mas eu posso falar uma coisa? Golden Guardas, Golden Guardas, time de guerreiros, tá? Guerreiros. Time de guerreiros, mano. O que esses caras... Sério mesmo, velho? Esses times saíram da puta que o pariu e tão aí batendo gameplay, mano. Tá ligado? Ganhando early game, ganhando teamfight, velho. Heróis já. Vai perder 3 a 0, vai. Mas heróis. Isso aí é o máximo que o Ocidente pode oferecer. Esse aí é o limite. Segurar 30 minutos. Isso aí é o limite que a gente consegue. Rakan e Gragas. Esse Gragas aí pode ser top contra o Kennen. É boa matchup. Kog e Mal. Os caras já curingaram, já. 3. Nossa, Jinx. Eles ainda tão achando que podem ganhar, mano. Esse é o erro deles. Deu o EZ do Stixen, né? Tinha que ter um... O last dance do EZ ali. O que comba bem com o EZ hoje em dia? Leona era o combo favorito do EZ antes, vai. Era EZ e Leona. EZ e Alistar. Não é Karma? É EZ e Karma tem também. EZ e Karma é a lane da queimada. Dá pra pegar, né, velho? Um EZ Karma nesse bot. É que o Ruhi, por mais que ele perca a lane, ele faz bastante play com esse suporte de engage. Então, talvez, valha a pena. Nossa, Zai e Rakan. Vixe. Rapaziada, esse game aqui, eu acredito que termina rapidinho, viu? Se prepare que esse game aqui vai ser o esculacho, tá? Uh, Rengar! Pega, 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 pega. Não tem coragem. Rengar? Ah, não tem coragem. Pegou! O cara pegou! Mano, que doideira. Que doideira. Meu Deus! O Rengar, ele é bom contra a Kha'Zix? Skill matchup. Skill matchup. Acho que o Rengar ganha, pô. Ele enxerga o Kha'Zix, tá ligado? É igual o Eve. Cadê o chat? O chat sabe muito. Sabe, é bom, é bom, é bom. Tem um falando que sim, tem cara falando que não. É bom, pô. Tô falando, é bom. Será, mano? Eu acho que é muito skill matchup, velho. Sabe por que que eu sei? Por causa que o Ryoga, que era mono Kha'Zix, ele baninha a Rengar, pô. Mas ele também é duro, ele é leu no baiano. Sim, mas a segunda opção dele era Rengar. A primeira era sempre Kha'Zix. E aí, quando ele pegava Kha'Zix, ele baninha a Rengar. Eu gosto. Opa, briga! 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 Nossa! Meu Deus! Ah, meu... Não é possível isso aqui, não, mano. Que isso, pô. Vai todo mundo voltar de recalho, ninguém vai voltar andando? Não é possível, não é possível, não é possível. Ninguém vai voltar andando. Pô, mas o Kha'Zix vai ficar aí pra roubar, mano. Ó, o Zaya Rakan ganha, tá? Zaya Rakan ganha. Sim, sim. Pô, mas ficou melhor aqui pra... Pra JDG, não? Tá de rede, pô? Ó, vai ter luta, vai ter luta. Meu Deus. Não, morreu o Rengar. Eita, porra! Agora morre. Meu Deus, acabou. Não, o cara vai pegar double buff no Kha'Zix. É... Mano... Ué, 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 ué. O Shixi tem Flash. Flash, Shixi. Ele vai ter W, vai ter W. Pegou! Uuuu! Que bonito! Oh my God! Oh my God! Oh my God! What is this? What is this? Falei que o jogo ia ser um show match, rapaziada. Se preparem, tá? Aqui é show match. Doideira total. É verdade, tá um a uma. É, mas é... Não, não existe um a uma. A gente perdeu e os caras aceitaram a revancha. A revancha é pra definir, ué. Inclusive, Sleaze, me paga. Ah, eu fui na live do Sleaze, tá? Fui cobrar ele. Ele falou que tá trabalhando bastante pra poder te pagar. Entendi. Engage. Ah, e o Renga não podia ter gastado esse Flash assim, pô. Eu cobrei ele pra nós. Que isso, não dá pra lutar não, Renga. Tá maluco? Uxi, os caras tão doidos. Ih, chegou o Flash. Ah! Mano, isso deu muito ruim, velho. A Jinx ainda vai bater no bote, ó. Caralho! Olha aí, aulas, hein? Que beleza das lendas pode entrar, né? Pode entrar. Pode, pode entrar. Quando algum nerd vier me fazer alguma piada, assim, algum dente, deixa eu responder. Obrigada, velho. Tamo junto. Ih, briga, 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 briga. Briga, 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 briga. E perdeu. Ô, fala sério, a felicidade do baiano americano dura muito pouco, dura pouco. Os caras sofrem muito lá também, viu? Mas quem sofre mais? Eita, vai ter fight, ó. O Rengar morre, não? Morreu, morreu, morreu. Olha, nossa! Só o Flash, ó, tá aqui no nosso. Ah, faltou um segundo, mano. Ele tá sem útero. Agora ele tem, hein? Tem dano? Não tem, não, tem não. Se é o Grongos ali, mata, tá? Opa! Ó, ó, tá batendo, hein, mano? Tá sendo jogado. Essa é a Jinx, tá batendo, hein? Opa! Ai, errou o W, errou o W, um cara dando face check, mano. Oxi! Errou, errou. Dava pra matar? Nossa, ele matava. Aham, matava rápido. Tá legal esse show match aqui, né? Tá. Tá. Tá bacana. E eu adoro ver Rengar e Kha'Zix, né? Nossa, é Rengar e Kha'Zix que tem aquela duela... Eles são calcões? A quest. É. Tem a quest. Ah, que foda, mano. Mas tem que chegar no nível 16, né? Mas o que acontece, seu Marlin? Você sabe? Ganhar a D, se matar o outro, não é isso? Se eu não me engano, quando um dos dois chega no nível 16, vem uma quest, daí, né? Durante essa quest, se um matar o outro, ele ganha uma stack a mais. Tipo, o Kha'Zix pode upar uma habilidade a mais, o que é roubadíssimo. Uuuu! Ele pode evoluir uma outra habilidade e o Rengar, ele ganha alguma parada relacionada à passiva dele lá. Caralho, isso é muito roubado. Não é aquelas questzinhas tipo a Vayne jogando contra a Leona toma um a menos de dano, tá ligado? Rapaziada, vocês sabiam que a Vayne, por ela usar óculos escuro, quando ela joga contra a Leona, ela toma menos um de dano? Tiraram? Tiraram isso, já. Meu Deus, tô falando que tiraram o bagulho do Rengar e Kha'Zix também. Então não tem mais a quest? Talvez, porque se você tem uma época no competitivo, o Bruce, que tava tendo muito Rengar e Kha'Zix, era algum meta aí que tava tendo muito Rengar e Kha'Zix. Aí a Riot acho que tirou, pô. Tava desbalanceando, né? Porque é muito roubado, velho. Tem sim, ainda tem? Ah, então de boa, testaram. Não tem Ashe e Lissandro, um negócio assim? Nossa, caralho, morreu. Morreu, morreu, morreu. Tiraram das Rankers? Pô, tu tá achando que aqui é normal game, velho? Tem que acreditar. Olha lá! Nossa, rasgado, mano! Nossa, mano! Ei! Tio, ei! Uh! Uh! Olha o dive, olha o dive do Knight. Nossa, vai dar dive. Vixe, vai dar doideira. Opa! Caraca, mas a Jinx tá batendo, mano. Se vai se lá, é o Jinx na penta kill. Pô, não dá, né? Não dá, né? Não dá. Gente, gente, me ajuda aqui. O Rengar tá com zero stacks? Olha a fotinha, tá bugado. Acho que é bug, pô. Será que é bug? É, meu amigo. Pô, como que ele pega stack? É pegando o kill, não é? Nossa, ult. É verdade, era pra ter um. Nossa, os caras são bons demais, mano! Caralho, eles são muito bons. Se vão pro barão, acabou. Cara, se for... Aqui é pra um bem rush mid, você sabe, né? Se for até 11 e 16, eu ganho. Se for 11 e 17, eu e a Jinx empata. 11 e 18, ela ganha. É, eu e o Baiano fomos de F já. Nossa, mano, o Rengar já vem sendo amassado. Olha o Chase, olha o Chase, olha o Chase. Ganha na moral. Salve se quem puder, salve se quem puder. Nossa, ele vai flechar. Nossa! Ganhou parabéns do chefe, Dini. É, sim. Baiano, quem acertou, tu dá um parabéns pra ele? Parabéns, parabéns. Tá bom, não, pera, pera ganhar, né? Não, agora é. Parabéns, parabéns. Parabéns, cara, de mapa, o JTDG tem a cadáver pra seguir a pressão pra... Os monohangas tá puto com a build. É isso, solou, velho. Não, mas calma aí, pô. Não, mas calma aí, pô. Dois, ele vai solar dois. Que dano é isso? Como que ele morreu, o Stix aí? Ele tinha um flash, tomou IK, velho. Que isso? Opa, Maylin. Acabou o jogo. 11 e 14, 11 e 14. Não, até 11 e 16 é meu. Dá? Dá? Dá, dá, dá. Dá ou dá? 20 segundos, JTDG, agora. O Gori tem que tomar cuidado, ele é quem tá mais na frente. O Huller não quer bater, pô. Ele só tem 15 segundos de barra, acho que não dá de G não, mano. O Stix aí chega e defende. Engage. Nossa, o quê? O quê? O quê? O quê? Aqui é a Jimmy Law, tá? Vai ser 11 e 20 cravado. Meu Deus, eles querem trollar. Não, não, não. Eles querem trollar, eles querem trollar. Não, 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 não. Meu Deus, o Huller. E trollar, meu. Ah, mano. Mas o Stix aí tá vivo. Não vai dar panela vivo, não dá de G. Ele clina o E, ele clina o E. É, vão dar B, aí vão pegar o dragão e vão, sei lá, pro top. É, sobe pro top. Aqui é a Jimmy Law. Nossa. Mas não vai não, não vai não. Os caras tão se divertindo muito nesse show match, velho. Quem? Só a JDG. Só os cinês que tão se divertindo, o resto não dá não. A gente vai empassar, né, mano? Pô, inclusive, a nossa banda... O que foi, Jimmy? Quer lançar uma palinha da nossa banda? Não, o meu instrumento tá aqui, tá lá no carro. Calma, é. Vamos preparar pra domingo. Vamos preparar pra sábado e domingo, é. Porque meu instrumento tá lá no carro. Domingo, a Line Up vai ser com a banda toda. E aí vai ter o show das lendas. O Ezinha tá afinado na gaita, já? Ele sabe puxar e soprar, tá, ou já... Mano, a gente vai empatar, Jimmy. A gente vai empatar. Calma, calma, ainda tem jogo. Pô, não vai matar, hein? Vai morrer. Azaia. Vai matar, vai morrer, não vai matar, vai morrer. All Night. Beleza, 369. Empatamos, velho. Não é possível. Quais as chances, velho. Empate, ninguém merece, parabéns. Dois trolls. Todo mundo é troll, é. Aqui antes pra cá, velho. Parabéns, Jimmy Milo. Não, mas o Milo é rico. Caraca, a roupa dos caras parece um kimono, velho. Os tênis dos caras, mano. É, os caras não são humildes, né? Mano, que tênis é esse, mano? Olha o tamanho desse tênis, velho. Tem necessidade de usar... Já bate nois na gameplay, já pisa na gente dentro do game, quer pisar fora ainda, porra. Pois é. Tem necessidade de usar 5 mil reais de amortecimento? Não tem, pô. O cara pode. O cara treina em casa, de meia, descalço, aí chega no stage e vai treinar por 5 mil reais no pé, mano? Como é que esses caras não fida? É 10, não é 5? 10K. É isso. A corrente é a minha casa, o tênis é 10K. Quero nem saber o uniforme. Amanhã teremos JDG contra Bilibili, rapaziada, e SKT contra Dindy. Amanhã eu cravo. Amanhã não é 3x0. Eu cravo. Cravo. Amanhã não é 3x0. Amanhã teremos 2, 2 séries aí, incríveis aí. A partir das 8 horas da manhã, começa mais cedo. A partir das 8 horas da manhã, Dindy contra SKT. Jogaço.